RATINHO PORCALHÃO RARA, 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 FINALMENTE, FINALMENTE A GAREM DA NILVA E É BOM QUE CONTINUE ASSIM ESPERA AI, GATO TRAVESSO OLHA O QUE VOCÊ FEZ NÃO MEU SEU VEM CÁ TOME A VASSOURA E COMECE A TRABALHAR E NÃO ESqueça Se eu encontrar alguma manchinha de poeira quando eu voltar, vamos ter um gato de menos por aqui. Entendeu? Comece a trabalhar. E não quero sujeira. E não quero sujeira.